Pessoal, estamos aqui com o Ângelo Boneta, ele que é neto, como é que é, sobrinho? Sobrinho neto do padre Carlos Boneta. Carlos Boneta, que foi um dos primeiros, esse aqui é o filho dele, né? Fala oi aí. Oi. Oi. Valentim? Valentim. E ele estava me contando aqui que morava, né, em Manaus, conta essa história aí. Não, só resumindo aqui que a gente acompanhava o canal do Farina. Você é nascido aqui, né? Eu só nasci na Bahia, mas eu me formei aqui e cresci aqui. Então, eu sou da região. Então, assim, a gente acompanhava as notícias através do canal do Farina, então... Lá em Manaus, né? É uma fonte de informação muito... Lá em Manaus, né? Lá em Manaus. E é uma fonte vida digna, sempre informando a população da cidade. Então, eu aconselho você... Ô, Ângelo. Ângelo. Então? Deu certo? Valeu, prazer. Valeu. Acompanhe o canal dele. Obrigado. Fico muito feliz. Aqui o menino. Qual o nome dele? Valentim? Manda um beijo lá pra todo mundo. Beijo pra todo mundo, tá? Beijo pra todo mundo. Pra mamãe, pra pai, pra Xuxa. Bonitinho. Tá bom. Ó, muito obrigado. Fico muito feliz e honrado, hein? Deus abençoe. O afterward... E aí... E aí... E aí...